Olá amado, eu vou tentar fazer um pãozinho. Três colheres de óleo, três colheres de azeite, três colheres de leite em pó, farinha de trigo, dois copos bem cheio, água em temperatura ambiente, uma boa pitada de sal, uma colher de açúcar, e aí mexe bastante a massa mesmo com uma colher, e se precisar, depois coloca um pouco mais de trigo para firmar a massa e fermento biológico. Então, coloca no forno, na parte de baixo do forno, você coloca um tabuleiro com água, e na parte de cima você coloca o outro tabuleiro com a massa, para fazer o pãozinho, para que não queima no fundo. Então, está aí, e vamos ver como vai ficar. Eu espero que fique bom, depois mostrarei. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.